Mundo e Valdery Primeira partida Melhor de três Mundo e Valdery 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 Um, tem que ter cuidado, nós estamos no avião fechado. Um, tem que ter cuidado, nós estamos no avião fechado, nós estamos no avião fechado. Um, tem que ter cuidado. 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 Neste momento, o placar Valdery 22, Mundinho 24, 1 a 0 de partido para Valdery, melhor de 3 Sejam bem-vindos Vianney, Bruno Chateaubriand Juscelo Pardel, Ricardo Chousa Eddie Onnes Juscelo Pardel, Ricardo Chousa 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 Obrigado. 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 Obrigado.